Boa noite, audiência do Portal Desacato, boa noite, audiência do JTT Oeste, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Estamos chegando com mais uma edição da coluna Caboclada em Ação, direto aqui da região Vale do Contestado, com notícias e informações das organizações sociais. E hoje nós vamos tratar sobre a Associação Hayashi Habital Fraiburgo de Karatedô, essa entidade que faz tanto pelo esporte amador fraiburguense. Essa entidade tem 31 anos de atividade e várias conquistas no campo esportivo. Sempre lembrando que o jeito de fazer esporte dessa entidade é diferente. Não é o esporte pelo esporte, é o esporte como um instrumento de inclusão social, um instrumento de inclusão de pessoas na sociedade. Tendo isso como norte, essa associação nos 31 anos já construiu várias conquistas, entre as quais são cinco campeões mundiais, são mais de 30 campeões brasileiros, um grande número de campeões estaduais e também três medalhas em jogos abertos conquistadas para o município de Fraiburgo. Como que essas entidades se mantêm? É importante que essa entidade se mantenha através da solidariedade, grande parte do dinheiro que movimentam os projetos sociais hoje mantidos por essa entidade, o projeto Cidadão do Futuro de Karatedô. A biblioteca comunitária professor Alisson Zonta, em parceria com outras entidades. O projeto Ser Solidário é Cuidar-se, agora em tempo de pandemia, também em conjunto com outras entidades, e para manter esses projetos e ações, essa entidade depende, então, da solidariedade da sociedade fraiburguense. Uma das ações de captação de recurso da Associação Hayashi Havital Fraiburgo de Karatedô é através das doações casadas do FIA. O que é o FIA? O FIA é o Fundo para Infância e Adolescência. Esse fundo é gerido pelo Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA. E, desde o ano passado, a Associação Hayashi Havital Fraiburgo de Karatedô tem a chancela, isso mesmo, tem autorização para poder captar recursos do imposto de renda de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, nessa arte que vocês estão vendo nesse momento. Então, pessoas físicas podem doar até 3% da sua declaração anual. Já pessoas jurídicas podem doar do imposto calculado 1%. Para fazer doações, para ter mais informações sobre como fazer doações casadas para o Karatedô fraiburguense, os contatos podem ser feitos pelo fone 9-9952-4410. Esse telefone que nós temos aí na nossa tela, né? Através desse telefone, você pode ter mais informações de como fazer doações casadas do seu imposto de renda e colaborar com a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela Associação Hayashi Havital Fraiburgo de Karatedô. Ainda nessa toada, ainda nesse campo de solidariedade, a Associação Hayashi Havital Fraiburgo também, na última semana, lançou o Troco Solidário. O Troco Solidário lançou uma campanha, né? Porque o Troco Solidário foi lançado já há alguns anos por uma rede de supermercados aqui de Fraiburgo. E consiste no seguinte, as pessoas vão nas duas lojas desse supermercado, fazem compras e, ao final das compras, passam no caixa e podem fazer doações, facilitando, assim, o troco, né? Ameniza a falta de troco, ameniza a falta de moedas em circulação e contribui com os projetos sociais da Associação Hayashi Havital Fraiburgo. É importante destacar que o Troco, que cada cliente dessa rede de supermercados, a rede de supermercados Big Bom, doa, acaba sendo registrado no cupom fiscal. Isso mesmo, há um registro no cupom fiscal da doação feita e, assim, cada doador pode conferir as doações feitas. É muito importante para a Associação Hayashi Havital Fraiburgo de Karatedô contar com as doações. O Troco Solidário é específico para pessoas que moram em Fraiburgo e na região do Contestado, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aqui de Lebon Regis, de Monte Carlo, de Frê Rogério e de outros municípios circunvizinhos aqui de Fraiburgo que vêm até Fraiburgo fazer as compras e, se forem fazer compras nessa rede de supermercado, a gente pede que façam doações ao Karatedô e, assim, facilite a arrecadação de recursos para a manutenção das atividades, projetos e ações dessa importante entidade fraiburguense que faz muito pelo esporte amador da nossa cidade. Dessa forma, nós vamos avançando e vamos chegando à reta final dessa coluna. Mas, antes de encerrar mais uma coluna caboclada em ação, nós não poderíamos deixar de fazer destaque para o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Na quarta-feira, dia 21 de abril, no programa Cidadania Cabocla, nós vamos estar recebendo o deputado estadual Tadeu Veneri. Ele é deputado estadual pelo Paraná. E, por iniciativa dele, a partir desse ano, o Estado do Paraná terá a Semana Estadual do Contestado, que foi instituída pela Lei 20.507 de 2021. E o que prevê essa lei? Ele prevê que, na semana do dia 20 de outubro de cada ano, sejam realizadas, incentivadas promoções e atividades pedagógicas, reflexões sobre o conflito do contestado, o território e a identidade cultural do povo caboclo. O que pode ser realizado nesse período? Pode ser realizadas atividades culturais, artísticas, seminários, debates, o que mais? Congressos, encontros e outras iniciativas que valorizem e procurem manter viva a memória da cultura e da civilização cabocla. Por isso, eu quero convidar todos e todas para nos acompanhar na próxima quarta-feira em mais um programa Cidadania Cabocla aqui no Portal Desacato. Lembrando, quarta-feira, 21 de abril, a partir das 20 horas, aqui no Portal Desacato, com a presença do deputado estadual Tadeu Venere. Assim, nós encerramos mais uma coluna caboclada em ação. Mas antes, antes de nos despedirmos, dedicar essa coluna a todas as vidas, a todas as histórias que foram ceifadas pelo Covid-19. São mais de 362 mil mortos desde o início da pandemia. Essas vidas foram tolidas pela falta de política pública, pela falta de iniciativa do governo genocida capitaneado por Jair Messias Bolsonaro. Esse genocida que precisa ser responsabilizado pelos crimes. Isso é um crime contra a humanidade. Infelizmente, hoje, nós somos responsáveis por 25% de todas as mortes que estão acontecendo no planeta Terra. Por esse negacionismo absurdo, por esse governo medíocre, por esse governo vagabundo que está matando vidas, está ceifando histórias. E essas vidas ceifadas não são estatísticas. Nós não podemos aceitar isso como estatística. Essas vidas são histórias, são pais, são mães, são avós, são avôs, são filhos, são filhas, são tios, são tias, são irmãos, são irmãs, são sobrinhos, são sobrinhas que partiram de forma prematura por falta de política pública desse governo genocida, capitaneado por Jair Bolsonaro. também não podemos deixar de fazer menção ao nosso lanceiro negro, ao nosso comandante negro, o nosso irmão, o nosso companheiro, Wesley Padilha, que nesse momento encontra-se internado. E nós continuamos pedindo para todos e todas, rezem pelo Wesley, rezem por todos que nesse momento estão em um leito de hospital, entubados ou não, mas que estão padecendo vítimas desse governo genocida, vítimas da falta de políticas públicas sérias no nosso país, no campo da saúde. Rezem. E também invocamos a toda caboclada da Corte Celeste, ao Exército Encantado de São Sebastião e ao Santo Caboclo, São João Maria, que interceda por cada pessoa e de forma especial pelo nosso irmão, pelo nosso comandante, pelo nosso lanceiro negro, Wesley. Assim, nós concluímos com profunda tristeza mais uma coluna caboclada em ação. Voltamos na próxima semana com mais uma edição dessa coluna dentro do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras Edição Oeste. E Trabalhadores